Olá amigos da natureza, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar das queridinhas beldruegas. Veja como as minhas estão lindas com suas flores. Bom, as beldruegas são plantas herbáceas, isso significa que elas não apresentam um caule linhoso, ou seja, elas são plantas que têm caules macios e flexíveis. E além disso, as plantas herbáceas são importantes para o meio ambiente, porque elas fornecem alimento e abrigo para os animais e outras plantas, e ajudam também a controlar a erosão do solo. As beldruegas são da família Boraginacea, e o nome científico dela é Portulaca oleracea. Nós estamos falando de plantas que são nativas da Europa, da Ásia e da África, mas elas são encontradas em todo o mundo. Bom, as beldruegas são plantas muito fáceis de cultivar. Seu plantio pode ser feito em qualquer época do ano, mas de preferência no verão. As sementes podem ser plantadas diretamente no solo ou em vaso, e essas sementes devem ser plantadas a uma profundidade de um centímetro, e a germinação vai ocorrer entre sete dias. Quando as mudas estiverem com cerca de dez centímetros de altura, elas já podem ser transplantadas para um local definitivo. Ah, e nós não podemos deixar de falar das suas flores, que são lindas. São flores pequenas e delicadas, com cinco pétalas, nas cores amarelas, laranja, vermelhas, lilás, rosa, branca, enfim, uma infinidade de cores. E as flores geralmente abrem apenas durante o dia e se fecham à noite. E as beldruegas são plantas alto férteis. O que isso significa? Bom, significa que elas não precisam de polinização para produzir sementes. Porém, as flores da beldruega são muito atraentes para as abelhas e também para as borboletas. Isso ajuda a polinizar a planta e aumentar ainda mais a produção de sementes. E além disso, as flores da beldruega são uma fonte de alimento para muitos insetos, né, como falamos agora das abelhas, borboletas, das joaninhas também e das vespas. E as flores são uma fonte de néctar também para os beijaflores. E cuidar da beldruega é bem simples. São plantas de sol pleno, mas você pode também cultivá-las na sombra. A rega você pode fazer normalmente, mas nunca deixar o solo encharcado, sempre úmido. A adubação pode ser feita a cada três meses ou conforme você vê que há necessidade de fazer. E a poda é uma opção, mas você pode fazer para controlar o tamanho da sua plantinha. E a beldruega, ela pode ser propagada por sementes ou por estacas. Se for por sementes, essas sementes precisam ser plantadas diretamente no solo ou no vaso. Já se for, se você escolher a opção de propagar por estaca, você vai escolher um caule saudável, caule que seja maduro. Você vai cortar ele em pedaços com cerca de uns 10 centímetros. E aí, você vai plantar esses pedaços em um vaso com solo úmido. Essas estacas vão começar a enraizar em torno de duas semanas. pedaços. Logo então, você pode plantar em um local do seu agrado. Certo? E as beldruegas são plantas muito resistentes. São fáceis de cultivar e cuidar. E as flores são uma bela adição a qualquer jardim ou vaso. Essas plantas atraem uma variedade de insetos benéficos. Vale a pena cultivar beldruegas. Boa sorte com o seu cultivo de beldruegas. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que você seja avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Bem, eu vou ficando por aqui. Até mais! E aí, eu vou ficando por aqui.